Olá meus amigos, minhas amigas, vamos mostrar aqui gente, aqui uma maneira legal de guardar alimento para o gado no nordeste, se cava uma vala certo, um buraco ok, o sordo aqui gente é plantado em toda essa terra aqui, quando tem inverno, quando está chovendo, aí se arranca o sordo e mói na máquina, olha só gente aqui ó, então isso aqui é aqui ó, é guardado aqui ó, o sordo, é todo moído com talo, com semente e tudo ó, bem coberto com a lona, aí essa lona aqui, vou mostrar para vocês ó, ela depois ó, depois que tira, essa lona aqui vai lá para cima, para ficar cobertinha ó, vai encontrar uma com a outra, é tudo fechado aqui ó, está ali a terra, ali a terra ali o barranco ó, e ela fecha todinha aqui ó, chama-se silage, isso aqui é quantos meses é que aguenta? Aguenta até do um ano para o outro, olha só gente, então esse aqui é o meu primo é Zé também ó, aí ó, ele tem o maior cuidado aí ó, então ele ensaca aí ó, um saco desse é para quantas vacas é? Reparto para três vacas, três vacas, aí você põe um pouco de farelo e resíduo? O resíduo para quem não conhece gente, é um moído que sai da semente do algodão, o algodão é tirado a polpa do algodão para fazer tecido né, e depois vem moído a semente para tirar o óleo do algodão né, o óleo e outras coisas, e resta, e sobra aquela, como se fosse um, tipo uma, uma passa né, ela é meolienta e o gado, e o gado dá leite e engorda o gado né, então, aqui ó, aqui ele entra aqui ó, aí depois essa longa aqui, ela vai todinha cobrir lá, todinha, cobrir lá, então isso aqui é um método muito interessante, quando não tem zé, o que é que você faz, chique-chique, madacaru, essas coisas assim? Quando não tem, já vem que eu fiz sete anos, ele veio para fazer a pouca filagem, mas veio para bater, agora o primeiro ano de seco, eu não fiz ressaltividade, aí eu escapei o gado para o chique-chique, madacaru, aí foi que eu fiz o processo e retei as filagens, quando ele vem capando, já está com sete anos e cheio, não cria água né, aí quando cria água nos açudos, o cara vai produzir, aqui não tem rio nem nada, mas, está com sete anos que os açudos, toma só um pouquinho d'água, três meses, dois meses, que aguenta, aí quem não quer essa atividade fazer, ele não escapa não, só para quem tem coragem mesmo. É gente, a luta é grande, olha só, é cavada com picareta ali ó, bom gente, o carrinho está cheio de silage, então enquanto o meu primo fica aqui ensacando, eu não posso dar moleza né, então eu vou levar esse aqui para pular nas cocheiras, vamos lá. E aí, olha só gente, ele vai explicar aqui um negócio, ok, se botar nesse saco, não dá um like aí gente, olha só gente, ele vai explicar aqui um negócio, ok, se botar nesse saco, aqui, ela só dá para amanhã, já morre, esquenta demais, agora esse saco aqui, você bota, aí conta de coisa, amarra com essa liga, ela não entra vento, aqui até para cinco dias, se você quiser, até uma semana, ele não sente furado, ele aguenta, nem morre, agora nesse daqui, ele faz esquentar, amarra e morre todo dia, aí esse daqui que eu estou botando aí, só porque eu já vou dar para hoje, esse daqui eu já boto da manhã, depois eu só abro o filho em três em três dias, para não ter, para entrar muito vento. Isso, então significa, porque esse saco aqui, ele é de plástico, de plástico, ele não entra vento, ele não entra vento, então ele pode ficar, então vai ser o mesmo processo, como se tivesse nas cilais, né, se você, se quer a pessoa quiser, só que gasta mais, que esse saco é um real, um real e trinta, aí eu compro só para tirar da cilada do curado, porque se você guardar nele, para ser muito saco, você guardar uma cilada já sozinha, aí eu tiro ele só para botar, para tirar em três, três dias, quatro, quatro dias, para que? Trinta saco, dez saco, aí, para eu armazenar, porque nesse daqui, se você deixar, um dois dias está quente, todo o morfato que ele esquenta, agora isso aqui não, isso fica frio direto, fica muito mais frio que a mesma cilada aqui. Isso, aí isso, isso quer dizer que você faz esse processo para não estar abrindo todo dia, né? Todo dia, quanto mais você abre, mais vento, mais entra, mais fácil, ele esquenta aí o morfato. Quer dizer que o que faz esquentar é o vento que entra? Olha só gente, então isso aqui é mais, isso é ciência, né? Isso é ciência, eu achei que estava quente, é porque era quente mesmo. O que você faz, que já estou fazendo, fora da terra, cobre o sol, bota um alônia e cobre o sol com alônia, mas se furar um buracinho, aonde corra puder, e alônia não resiste muito o sol, porque tem até uma alônia branca, que resiste o sol, mas é besteira, é a mesma coisa que faz essa branca, é, né? Essa preta, aí eu só gosto de fazer assim, tem gente que faz a parede, mas aí eu não fiz ainda. Quer dizer que se você fizer aqui uma parede de alvenaria? Aí não precisa nem botar alônia, só bota em cima. Ah, então é legal, então quando eu vim aqui na próxima vez, eu venho preparado. Aí não fiz ainda, mas eu começo a fazer a alvenaria aqui, aí pronto, você bota a alônia só por cima. Deus abençoe eu vindo aqui, nós fazemos isso aí, isso aí é três dias de serviço, então vamos lá, vamos trabalhar. Então isso quer dizer que esquenta, porque está entrando ar. É, mas quando você faz que lacra, quando você abrir a primeira vez, está bem geladinho. Agora ó, havendo tirado tudo o que ele precisa, ele vai fechar, bem fechadinho ali ó. Bem fechadinho, tem que usar máscara, porque, certo? Pode pôr, põe por baixo aquela alônia todinha para não entrar terra, bem fechadinho. Tem que lacrar bem lacradinho ó. Pode entrar ar, certo? Ali agora ele puxa a parte de cima, ó. Pode entrar ar, certo? Ó, a parte de cima ó, se cair alguma terra, ela vai cair, sendo que ela está por baixo, e não vai contaminar a ração, certo? Ó, está vendo? Está caindo alguma terrinha? Mas essa terrinha vai direto lá para lá para o chão aí ó. porque está bem vedada, certo? Agora ele põe umas madeiras escorando, que é para o vento não carregar esse plástico. Prontinho, então esse aqui é o processo de tirais e ração em silagem, gente, aqui no norte do Ceará. Aqui olha só, onde está passando essa galinha ó, ele ó, vocês veem que aqui tem umas valas ó, que é para a água não passar, certo? Quando se causa chover. E tudo isso aqui gente, é um silo, ele dá mais ou menos aqui, esse aqui foi feito com reta escavadeira, aquele lá foi na mão. Aqui dá mais ou menos uns 20 metros quadrados de silo, ó, todinho. Ali tem mais uma vala ó, que é para se a água passar aqui gente, vir chover ó, tá aqui a lona aqui ó, a água passar por aqui e não atingir, não entrar água dentro do silo. Esse aqui não foi mexido ainda, esse aqui é para os próximos meses até chegar o inverno, tá bom? Ele vai até aquele galo lá um pouco longe. Olha só, ele armazena aqui nesse saco de laxo aqui ó, ok? Para não estar abrindo todo dia. Lembrando gente, esse tipo de silagem de sordo assim, é bom só para vaca né, gado né? Para animal não presta não, é perigoso intoxicar o animal, muito perigoso. Então se você for querer usar para usar em animal, não é bom, só para gado. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa aventura, para vocês, tá bom? Gente, o sol é muito quente, cansa bastante, tá bom? Não é nem o trabalho, é o sol muito quente. Mais um forte abraço, fui! Eu estou adorando, estou gostando muito aqui esses dias aqui. Forte abraço e espera o seu like. Tchau tchau minha gente, até o próximo vídeo. Tchau tchau!